No vídeo de hoje eu vim mostrar como conseguir um Puff secreto aqui no New Club Penguin Primeiramente, vocês vão abrir seu mapa e vão aqui em Ski E esse Puff se encontra aqui, você abre o mapa de novo em Floresta do Puff Dá pra você vir pelo Ski ou pelo mapa, mas eu decidi vir pelo Ski pra mostrar a vocês o caminho E essa daqui é a Floresta do Puff, onde tem Puff selvagem Se você adotar ele, você não vai poder cuidar ele dentro da sua casa, entendeu? Tem o Coelho, o Puff Unicórnio, o Puff Viadinho, que é a rena E o Puff Guaxininho Eu não gosto de adotar eles, porque a mesma cor, é amarelo, branco, verde e vermelho Você precisa cuidar deles no Hotel do Puff, ok? Se for assim, no caso do New Club Penguin Se não for, é porque eles mudaram Geralmente esses Puff que não são normais, são de respeito e diferente Você precisa cuidar no Hotel do Puff E você vai ver que aqui tem um caminho, gente O SunSquatch tá aqui atrás, tá vendo, gente? Por isso a moita tá balançando E você vai ver que tem esse caminho Esse caminho aqui é pra voltar pra Ski, ok? É de onde a gente veio E o outro caminho, que é a nossa, eu não sei, esquerda e direita É onde fica o Puff secreto Que é um Puff que já lançou no Club Penguin Online Eu tô citando o Club Penguin Online por quê? Eu já fiz um vídeo desse Puff Lançou na festa do Puff, acho que em 2019 Porque o New Club Penguin é um SpinRoth Meu sotaque britânico É um derivado do Club Penguin Online O dono do New CP era administrador do Club Penguin Online E aqui tem um Puff ciano escuro É um ciano bem escuro, gente E se você clicar nele, ele era grátis Mas agora tá pago Ele tá 800 moedas, só a misericórdia Vou colocar aqui misericórdia Misericórdia do cabrunco E vamos adotar ele É meu primeiro Puff, tá? Dessa cor Eu não tenho ele ainda Agora eu tenho E vamos ver se ele dá Vai fazer sim Então ele escava também com os Puff normais E ó, tem um dançando aqui É um único, gente É um único Ui, ele deu um pulo, um super salto Olha isso aqui dormindo Tem esse lugar bonitinho Aqui deveria colocar mais Puff ciano, claro, né? Esse aqui é o Puff lago, gente É como eles conhecem Eles chamam de lago Que vamos traduzir pra lagoa Será que é aquele dorme? Não dorme É só de enfeite mesmo Mas você pode adotar um Puff secreto Tem que adicionar mais Puff aqui Tipo ciano e cor de vinho É só ciano escuro Puff lago Agora eu vou aqui no meu igru Pra ver se dá pra cuidar dele Porque ele é um Puff normal, entendeu? Ele é um Puff de cor diferente É um ciano É um ciano esverdeado, né? Puxado por verde Vamos ver se dá pra cuidar dele Ó, você vê que não dá, gente Vai mostrar mensagem Leve seus Puff Seus seres Puffísticos Até o hotel Para cuidar deles Entendeu? Você tem que ir no hotel Pra cuidar desse tipo de Puff Mas como é uma Puff Eu deveria deixar pra cuidar do igru Dentro do igru Porque é uma Puff Não uma espécie diferente Tipo selvagem ou se vest Igual os Puff da floresta do Puff E os outros Puff Então pra cuidar deles Você vai aqui no plaza E vai no hotel do Puff E cuida deles normais Então meio que não fez sentido, né? Porque ele é uma Puff Ele não é Ele não tem espécie, entendeu? Ele é normal Então é essa a minha explicação Adote esse Puff Eu gostei dele Cava mais Cava mais Tá vendo, gente? Esse Puff amarelo O unicórnio aqui Eu comprei porque eu achei ele Bem... Bem viadinho, né? O nome dele é Socorro O nome que eu coloco nos Puff, gente Só dá pra... Só dá pra cuidar dele Lá no hotel dos Puff Então Porque ele é um Puff de espécie, né? É um Puff selvagem Não tem como Deixa eu ver se o cinza dá Eu não mostrei no vídeo anterior O cinza entra Dá pra comprar Dá pra cuidar Daquilo dentro do e-gro, né? Porque esse tipo de Puff Ele não tem inter Pra brincar, entendeu? Acho que é por isso Não pode cuidar dele no e-gro Mas eu acho que o cinza tem Tá até bugado aqui, gente Misericórdia O cinza também não tem, né? Não tem inter pra brincar Acho que é por isso que tá bugado E o Puff se ama Esse Puro Lago Tem que cuidar no hotel do princípio Porque ele não tem inter Ele não é original É isso, gente Um beijo aqui E até a próxima